Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo pra falar sobre as informações e as novidades de PES 2019. Ontem esteve rolando a tour lá na França, então junto com ela veio muitas informações sendo disponibilizadas para todos nós. Então eu vou falar pra vocês essas informações que saíram nesse tour e todas as informações que englobam o PES 2019. PES 2019 já fez a primeira tour lá na Itália, que não foram disponibilizadas muitas informações pra todos nós. Mas a da França que ocorreu ontem foi diferente, eles soltaram muitas informações sobre o país, ou seja, sobre a liga francesa, e eu trarei isso pra vocês hoje. Então já fica até o final do vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo, que o seu like está sempre me ajudando, me motivando a continuar trazendo informações aqui pro canal. Então se você gosta desses tipos de vídeos, já deixa o seu like pra apoiar o trabalho aqui no YouTube. Também se esqueça de se inscrever no canal, porque amanhã sairá todas as informações sobre a demo do jogo. Então amanhã teremos disponibilizada a data em que a demo estará disponível para todos nós. Então pra você não perder esse vídeo e essa informação, se inscreve no canal e fica ligado também, porque pode ser que o YouTube não mande o vídeo pra você. Então amanhã entre no canal pra você se certificar que você vai ficar por dentro dessa informação. E vamos lá começar. Ontem rolou a tour lá na França. Pode ser que vocês saibam alguma dessas informações que eu vou mostrar pra vocês hoje agora, porque essas informações saíram ontem. Então muitas pessoas já até falaram, só que fica até o final do vídeo que você pode ter algumas informações que vocês não sabiam. Então vamos começar. Ontem rolou a tour lá na França, pessoal, e tivemos muitas novidades quanto ao jogo. E pelo jeito, eles deixaram pra esconder as novidades só na tour na Itália, porque já na França eles soltaram muitas coisas interessantes. E pra começar, pessoal, tivemos sim um anúncio, acho que foi antes de ontem que saiu essa informação, de que o Mônaco, ao lado das outras equipes que eu já anunciei pra vocês, estará sim disponível na demo. Então muitas pessoas já começaram a deduzir que o Mônaco poderia vir como o novo parceiro do PES pra esse ano. E sim, depois da tour na França que ocorreu ontem, essa informação se confirmou. O Mônaco é o novo parceiro da franquia PES, o Mônaco é o novo parceiro da Konami, pessoal. Ou seja, assim como o Inter de Milão, o Milan, temos muitas coisas disponíveis dessa equipe. Ou seja, novas lendas, as novas faces escaneadas, e até o próprio estádio da equipe estará presente, pessoal. Sim, o estádio Lois, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse estádio, se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários, que esteve presente do PES 2008, eu acho, até o PES 2013, se eu não me engano. E depois ficou genérico e nunca mais apareceu de volta na franquia. Ele está retornando agora no PES 2019, pessoal. Ou seja, um estádio a mais. Para vocês que curtem estádio, que gostam de quantidade, teremos agora o estádio de Lois presente no PES 2019. Isso é muito interessante, porque o PES não tem tantos estádios assim. Então qualquer estádio que for incluindo, é sempre um acréscimo, né? Ou seja, é sempre bom ao jogo. Então o estádio do Lois, estádio do Mônaco, que eu não sei se estava presente no FIFA, mas mesmo se estivesse presente no FIFA 2018, agora ele estará só no PES, galera. E bom, pessoal, como vocês sabem, em todos os países tem um garoto propaganda principal, que é o Filipe Coutinho para este ano, que é o garoto propaganda que eles anunciam, que será o garoto propaganda mundial em todos os países. E o garoto propaganda para aquele país, que é devido só para aquele país, para carregar a Anamaca PES para aquele país em específico. Como vocês sabem, no ano passado, no PES 2018, eu digo, o garoto propaganda principal foi o Luizito Soares, e o garoto propaganda para nós brasileiros foi o Filipe Coutinho. Então, lá na França, pessoal, o garoto propaganda será o Falcão Garcia. Ou seja, já tivemos essa nova capa disponível. E essa capa será distribuída lá para os franceses, onde tem o Filipe Coutinho e o Falcão Garcia ao lado. Isso é muito interessante, né, galera? Ficou muito bonita mesmo essa capa. E eu não sei como é que isso aí funcionará aqui para nós brasileiros, porque o Filipe Coutinho, ele é brasileiro. Então eu não sei se eles, assim como fizeram com a França, e incluíram o Filipe Coutinho e um jogador que atua no Campeonato Brasileiro ao lado. Seria muito interessante se isso acontecesse. E se isso acontecesse, eu acho que eles incluiriam um jogador ou do Palmeiras, do Corinthians ou do Flamengo. Mas vamos esperar para ver isso. E bom, pessoal, o estádio do Luiz não chegará já no lançamento do jogo. Porque como vocês sabem, segundo muitas fontes, né, um estádio demora três dias em média para ficar pronto para entrar no jogo. Ou seja, eles têm que incluir outros diversos estádios, têm que incluir muitas coisas dentro do jogo. Então o estádio não ficará pronto há tempo para já ser incluso já no lançamento do jogo. Então, muito provavelmente, já chegará junto com a primeira DLC do jogo, que sairá basicamente dois ou um mês depois do lançamento. Então, com a DLC 1.0 ou com a DLC 2.0, pode ser que eles adiem um pouco, estará chegando o estádio do Luiz. Porque infelizmente não dará, não se dá tempo suficiente para chegar junto com o seu lançamento. E é realmente muito bom vermos que a Konami está se fortalecendo em questão de licenciamento. Ele anunciou sete novas ligas, outras quatro ou duas que ainda estão para ser anunciadas. E aos poucos, eles vêm anunciando novos parceiros. Que isso se fortalecerá bem mais no jogo, se unir com outras equipes grandes de futebol, né, velho? Que irão carregar o nome PES e divulgar cada vez mais a marca. E bom, pessoal, o que que poderemos ter também com essa parceria com o Mônaco? Não só o seu estádio e suas novas faces escaneadas, mas também as suas novas lendas. E quais lendas que tem Manoelba no Mônaco? Bom, pessoal, temos muitas lendas que foram idos que jogaram pelo Mônaco. E eu vou citar algumas delas para vocês, algumas dessas lendas. Temos Klisman, Trezeguet, Thierry Henry, Dior KF, também temos Moriente, Giuli, o Evra também, Galhardo, Roger Mila, entre muitas outras lendas que jogaram no Mônaco, o poder pessoal. E essas são as principais lendas. Então, muito provavelmente, pode ser que essas lendas podem estar aparecendo no PES 2019. É certeza, porque todas as equipes que são parceiras, normalmente, tem sim algumas lendas inclusas dessas equipes em específico. Então, vocês podem sim esperar algumas dessas novas lendas para estar chegando no PES 2019. E bom, pessoal, já com essa confirmação de que teremos o Mônaco como parceiro, já se desmentiu um rumor que muitas pessoas estavam dizendo que a Ligue 1 ficaria genérica para o PES 2019. E sim, pessoal, muitas pessoas falaram que ele seria ao lado da Premier League, da La Liga e também da Bundesliga, seria exclusivo da EA Sports. Só que, felizmente, isso não acontecerá. Ela continuará licenciada para o PES 2019, pessoal. Continuar 100% licenciada com todas as suas equipes, assim como foi no PES 2018. Assim, as duas divisões da França estarão sim totalmente licenciadas em PES 2019. A Ligue 1 e a Ligue 2 também, que é a segunda divisão da Liga Francesa. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Basicamente, foram essas as informações que saíram na tour lá na França. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Foram mais para soltar mesmo um novo parceiro, que é o Mônaco. E muitas poucas informações foram soltadas depois disso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Qual equipe que você acha também que chegará como parceiro. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E eu falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho